Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre mais um lançamento. Eu vou falar sobre Wembley or Busts, o novo DVD ou Blu-ray, CD duplo, ao vivo da Electric Light Orchestra, aqui acreditada como Jeff Lins Hello. Não sei se já chegou no Brasil, não sei se vai chegar, essa versão é importada, esse pacote bonitinho, encarte cheio de fotos, no final do vídeo vou mostrar para vocês com mais detalhes. E, bom, eu nunca fiz um vídeo sobre a Electric Light Orchestra, ao menos um vídeo falando exclusivamente sobre a banda aqui no canal. Então eu, nesse vídeo, até mesmo por ser um lançamento retrospectivo, ao vivo, com grandes sucessos, eu vou contar um pouquinho a história da banda. Uma banda muito, muito popular lá fora, em especial na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil não chega a ser tão conhecida assim, infelizmente. E a Electric Light Orchestra nasceu do grupo Move, que tinha entre seus integrantes o multi-instrumentista Roy Wood, o baterista Beth Bevan, além do Jeff Lins. E, em 1972, eles lançaram o alto intitulado Disco de Estreia, muito conhecido também como No Answer. A história é bem pitoresca, curiosa. A gravadora, que a lançar o disco nos Estados Unidos, não conseguia entrar em contato com a banda. Os caras não atendiam as ligações. Então o secretário lá da gravadora nos Estados Unidos deixou um bilhete escrito No Answer, ou seja, sem resposta. Esse acabou se tornando o título do disco no mercado norte-americano. E a faixa de abertura, a 10-538 Overture, é um belo cartão de visitas, mostra bem o som da banda, entrou no top 10 da parada britânica de cara. E, a essa altura, eles faziam muitos shows, já contavam com novos integrantes, como o Bill Hunt, o Steve Wolland, logo depois o Roy Wood, o Bill Hunt e o Hugh MacDowell. Outro músico que entrou logo depois na Electric Light Orchestra, formaram o grupo Wizards. Aí teve mais mudança de integrante na banda, mas o Jeff Lean, o Richard Tanzi e o Beth Bevan formavam meio que o núcleo duro do conjunto, né? Mudança de integrante sempre foi uma característica recorrente da Electric Light Orchestra, aliás. Em 1973 saiu o disco Electric Light Orchestra 2, né? 2, cuja faixa Roll Over Beethoven, versão pro clássico do Chuck Berry, também alcançou o top 10 da parada britânica. Nessa versão, a banda colocou uns pedaços da 5ª Sinfonia de Beethoven. De fato, uma versão, assim, bem inteligente, né? Bem interessante. E no mesmo ano de 73, o grupo lançou On The Third Day, com destaque para Mamá Mabel e Showdown, essa última só saiu na versão americana do disco. No ano seguinte, saiu o primeiro disco ao vivo da banda, The Night Delight Went Out On Beach. No mesmo ano saiu Eldorado, provavelmente o disco que eu mais gosto da banda. Se esse disco só tivesse a sua segunda faixa, Can Get It Out Of My Head, ele já seria ótimo. Essa música, inclusive, fez com que a Electric Light Orchestra chegasse com força nos Estados Unidos. Ela ingressou no top 10 da parada de singles da Billboard. E tanto que a partir do disco seguinte, o Face The Music, já com o Hill MacDowell de volta, eles fizeram uma grande turnê por estádios dos Estados Unidos, né? A banda ficou muito mega lá. E desse disco não tem como não destacar Evil Woman, que pode ser considerado talvez o maior, um dos dois, três maiores sucessos do conjunto, né? Que continua sempre na média de um disco lançado por ano, sempre nativa, gravando, lotando estádios, né? E em 1979, a Electric Light Orchestra lançou Discovery, que é o oitavo álbum da banda, um de seus maiores sucessos comerciais, um disco muito inspirado na disco music, hora em voga. E que alcançou o topo da parada britânica. Shine a Little Love e Last Train to London foram imensos sucessos. No intervalo de cinco anos, mais especificamente entre 1976 e 1981, a Electric Light Orchestra teve nada menos do que 14 singles no top 20 da parada britânica, como Telephone Line, Mr. Blue Sky e Shanadu. Essa última parceria da banda com Olivia Newton-John, trilha sonora do filme de mesmo nome. Uma trilha sonora muito popular nos anos 80. All Over the World foi outro grande sucesso dessa trilha. E a banda seguiu com sucesso nos anos 80. Destaco aqui também o álbum conceitual Time, amado por uns, odiado por outros. Foi lançado em 1981 e que também chegou ao topo da parada britânica. Mas ao mesmo tempo parecia que algo estava se quebrando na banda. E não era só inspiração. Era problema de relacionamento entre os músicos, problemas legais também com a gravadora, com ex-integrantes. Enfim, a coisa estava desandando. E em 1991, inclusive, o baterista Beth Beavon chegou a formar a Electric Light Orchestra 2, ELO 2, né? Que obviamente não deu certo, porque não tinha como dar certo sem o Jeff Leane. Aí, dez anos depois, em 2001, o Jeff Leane ressuscitou a Electric Light Orchestra. No mesmo ano, saiu um bom disco Zoom. Pouca gente fala, mas é bom. Com participações especiais do Ringo Starr e do George Harrison. Com esse último, inclusive, o Jeff Leane formou o Traveling Wilburys nos anos 80. O mega supergrupo, né? Que ainda contava com Bob Dylan, Roy Orbson e Tom Petty. Gravaram dois grandes discos. Teve o grande sucesso Handle With Care. E depois, em 2015, a Electric Light Orchestra lançou Alone in the Universe. O Jeff Leane era o único membro original dessa reencarnação da banda. E da turnê saiu esse disco. Saiu esse Wembley Orbust, que não conta com nenhuma música do tal álbum novo. Mas que conta com absolutamente todas as músicas que eu citei nesse vídeo. Por isso que eu quis fazer esse vídeo retrospectivo. É a típica coletânea de sucessos ao vivo, né? Acho que não faltou nenhum sucesso. É só sucesso mesmo, um atrás do outro. Foi por isso que eu fiz questão de contar a história da banda. Porque é um disco absolutamente retrospectivo. E caso você não conheça muito a Electric Light Orchestra, é bom escutar o disco, ver esse DVD ou Blu-ray. Com esse olhado, quão grande eles foram. São, aliás, né? A quantidade de hits é impressionante. Apesar do que a Electric Light Orchestra talvez nunca tenha estourado um grande hit aqui no Brasil. Mas o som que eles fazem é único. É uma banda, quase que um gênero musical per se, né? Aquele rock bem melódico, com violinos, violoncelos. Uma coisa meio espacial. Tem uma coisa até meio dream pop lá em alguns momentos. E esse DVD traz o resumo de tudo. Foi filmado no dia 24 de junho de 2017. No verão londrino, no lindíssimo estádio de Wembley. Imagens, som maravilhosos. A direção é do Paul Dugdale. O responsável por muitos DVDs mais recentes dos Rolling Stones. Um clima sensacional. Tudo muito bonito. Palco imenso. Cheio de efeitos. Um show de banda grande mesmo, né? Gente saindo pelo ladrão no estádio. 60 mil pessoas. Ingressos esgotados. O único integrante original é o Jeff Leane. Mas, quer saber? Nem faz tanta diferença. Ele sempre foi meio que o coração grande compositor da banda. Tipo um Brian Wilson nos Beat Boys. Sem querer desmerecer os outros. Mas o crânio mesmo era o Brian Wilson, né? Da mesma forma que o Jeff Leane é aqui. Então, está valendo do mesmo jeito. Até mesmo porque os músicos que eu acompanho, como o guitarrista Mike Stevens, são sensacionais. Eles mantiveram os arranjos originais na maioria das músicas. Não mexeram muito. Tocaram como elas foram gravadas. E poucas bandas fazem isso hoje em dia. E, bom, era isso que eu tinha para falar sobre Wembley or Busts. E eu vou mostrar aqui rapidinho essa caixa. Olha, esse aqui é o palco, meio que com disco voador lá em cima. Esse que está aqui na capa, o estádio de Wembley. Remodelado, né? Sei lá, de uns 10, 15 anos para cá. Está aqui o pacote. São os dois CDs. O CD duplo e o Blu-ray aqui, no caso, com o show completo. Ah, deixa eu ver aqui o encarte que eu prometi. É um encarte só com fotos, dá para ter uma ideia. Aqui, um palco bem bacana, né? Que eu falei, ó, aqui o grande Jeff Lehm. O show que começa claro. Como esses shows no verão na Inglaterra, meio que começa claro e termina à noite já com o céu escuro, né? Realmente é uma mega produção. Deixa eu ver aqui, que o encarte é grande. Aqui é o Max Stevens, que eu falei no vídeo. E o Jeff Lehm. Deixa eu ver se tem mais alguma foto. Ah, essa foto aqui é legal. Ele no estádio vazio aqui, antes do show começar ainda. É isso aqui, a banda toda. Para finalizar. Logotipo clássico. Aqui, eles estão acreditados como Jeff Lehm. Por causa dos problemas judiciais que eu andei falando aí no meio do vídeo. Então, ele feriu. E também está o nome dele, né? Afinal de contas, ele é a banda hoje. Eu queria saber o que vocês acharam, se vocês viram esse DVD. Aliás, se vocês conhecem Electric Lights Orchestra. Como eu falei, não é tão popular aqui no Brasil. Deixe seu comentário e quarta-feira a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.